Cuidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos lá. Tá vendo ali, ó? A esquerda. A Okberi tá ali, ó. Tá vendo ela ali? Tá, é. A Okberi tá ali. 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 Tem que apertar e segurar Só tô acompanhando ela É o seu primeiro Let's Bike É o seu primeiro Let's Bike Primeiro Primeiro Let's Bike É essa aí Por isso que ele esperou você chegar Uma das coisas que mais atrapalha a Oak Berry É quando o entregador demora E eles adiantam o trabalho Porque a produção do Oak Berry Eu sou fã deles Enquanto cliente É delicado Porque dá cinco minutinhos de demora Já vira um suquinho Então o cliente vai reclamar Quando tocou Quando tocou Apareceu a retirada e a entrega Só que é um momento em que quem tá começando é uma chuva de informações Você não presta atenção Você não presta atenção E é por isso que muito entregador reclama do seguinte A entrega dupla Nessa hora de aceitar Você tem que... E aí é onde fica a questão dos egos Não é que não prestou atenção A usabilidade tem que levar em consideração a descarga de adrenalina Tá no meio da rua São tantos fatores que você fala Você não prestou atenção Chega a ser ofensivo E aí vem os detalhes de usabilidade do design Quando você tira o zoom A entrega e a coleta É uma bolota grandona vermelha transparente Não é o ponto Não é o ponto E se você vai dando zoom Essa bolota ela nem sempre tá centralizada no pin No ponto Então você olha assim Sem zoom Ou com zoom lá longe Você olha Bom, parece interessante Quando você inicia Ao invés de ser a bolota Virou o pontinho Aí você fala Pô, mas tá na borda de lá da bola de cá E tá na ponta de cada bola de cá E aí às vezes a segunda, terceira entrega Junta numa bola só Então nessa de aceitar Você aceita achando que é só uma entrega Só quando você chega no restaurante Que você vê que tem duas Mas é mais uma coisa que também Se a gente aponta isso A gente ouve Você não prestou atenção É, não Nesse caso aí Realmente Ser uma bolota É uma entrega Porque tem que trabalhar também Com a intuição da pessoa Do usuário E se a bolota atrapalha Porque você tirou o zoom E fica poluído Trabalhe um pin diferente É, é É, é por isso que a gente tá fazendo esse leque Pra realmente Se colocar no sapato Porque não tem como Entender A severidade Da necessidade da mudança As demandas das pessoas entregadoras Elas são muito variadas Cada um tem uma peculiaridade Mas existem coisas que realmente São urgentes pra todos Não Nome do cliente Pra você saber o nome do cliente São várias camadinhas De confirmação Obrigada Vamos lá Ele me manda, né Pro Google Mapa Volta Mapa Volta Aí já vai continuar Não, não, não Calma É em rota Estou em rota Está em rota Está em rota Rota em andamento Esse é o mapa É Esse é o mapa do iFood Tá Mas eu preciso de um direcional De como que eu chego lá Está bem pertinho, não está? O mapa do iFood não traça a rota Tá bom Então Vamos lá Não traçar Porque eu preciso Ouvir Como é que eu chego lá Muitas vezes o caminho do Google Maps Vai mandar você fazer caminho Respeitando a via É E a gente ganha muito tempo com a bicicleta Indo pela contramão É aqui do lado Exato É um tipo de entrega que daria Você estava mais longe da coleta Do que a retirada e entrega Eu sigo aqui Não Eu volto Acho que é isso aí Eu volto Pego Uma Duas à direita Tá Vamos lá Tchau 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 Ainda não Não, essa daqui é Escócia, acho que a maioria é a próxima. Não, essa daqui é a próxima. Eu acho que é essa aqui. Fala, Johnny. Compartilha a localização comigo. Vou compartilhar a localização. Eu acho que é a próxima, desculpa, Luana. Acho que é a próxima. Não, cadê a coisa? Eu tô com a Luana. Tá bom, manda aí que eu vou pra perto de vocês. Demorou. Manda a localização, eu já chego aí. Demorou. É, a gente passou, volta. É por isso que eu não gosto de fazer a rota pelo Google Maps. Por isso que eu tô com a hora do Google Maps. A CIDADE NO BRASIL Depois do cruzamento grande, é a primeira esquerda Difícil o New Star? Aqui é o New Star? Aonde? Aquela baritinha que a gente vai selecionar Ah, tá bom, obrigada Valeu A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já guardo o celular no bolso Eu guardo o celular no bolso depois de terminar a primeira entrega e já começo a pedalar E aí o celular tá no bolso e aí eu fico restrito até eu fazer o reconhecimento facial Então eu fico pedindo, pô, não tá tocando nada, não tá tocando nada Aí eu paro e, ai, o reconhecimento Só que aí chega uma hora que a gente se acostuma Mas não te dá nenhum alertinha sonoro? Precisa fazer alguma coisa? E quando você passa na frente de um Mac Por causa da zona de exclusão do Mac ou outras coisas que o Ciro já me explicou Também você não recebe nenhum aviso A tela automaticamente fica restrita Se você for um motoqueiro Você vai ver rápido porque você sempre tá Porque você tá com o suporte Eu guardo o celular no bolso Eu conto 28kg também Mas tá no plano Tá no plano, tá no plano Vamos que vamos E assim, você viu que ele mostra a retirada Ah, eu nem ouvi isso Mostra a retirada e mostra a entrega Mas você não tava aparecendo no mapa Não, não Onde eu estou, né? É, o Uber Eats pra mim foi a melhor experiência que eu tive de mapa de entregador do app Porque ele sempre enquadrava sozinho E quando você começava a entrega, na própria tela ele traçava a rota E ele ia dando zoom conforme você ia se aproximando Entendi Te enquadrando Ah, isso é bacana, hein? Eu não preciso ficar mexendo no celular pra dar zoom Vamos lá, vamos lá que eu acertei Tá, aqui tá dizendo Brigadeiro Aí a gente pega Rua Viradouro E depois Mas será que não tem uma rota melhor, hein? Não é melhor só ir reto? Sim E até a... Juscelino Kubitschek Até a Juscelino Kubitschek E virar a esquerda Virar a esquerda e depois... Tá, vamos lá Vamos acerrar Juscelino Kubitschek Ó Você tá com a mochila aberta Sim Obrigada Isso é clássico Esquecer onde tá o celular E esquecer se a bag tá aberta ou fechada É clássico Mas se cair uma chuvinha aqui eu já tô... Então A previsão é de que a partir de umas duas, três horas vai chover forte Tá sem capa? Não, sem capa pessoal Só a capinha do celular E aí Tchau, tchau. 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 Dá pra ir porque abriu pro pedestre também. Desculpa. Aqui é o Google. A gente vai virar esquerda na JK. Olá. Tudo bem? Tudo. Vamos ver aqui. Vou dar cheguei aqui já. 400 metros do cliente já dá pra dar cheguei. Mas você vem a ponto um pro outro. Já dá pra dar cheguei antes? Só 50 metros. É bom que a vez você perde um ponto de um ganha outro. Aí você escolhe e não mexe. Bora, abriu pra gente. E aí? É. 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 Oi, pode entrar Essa é a Horácio Leifer Mas a gente pode Pode ir Opa Imagina Dá pra virar a direita agora Cuidado Aqui a calçada vai ficar super apertadinha A gente aconselha a ir pra rua Aqui a calçada vai ficar super apertadinha Pode ir pra calçada É reto Aí já vai ficando à esquerda Já vai ficando pra esquerda Que lá quando a gente chegar na JK Atravessa a JK E vira esquerda É a vela esquerda Então já vai ficando Vem, vem pra cá, vem pra cá. E agora a gente vai pra lá, ó. Já dá uma olhada no mapa que a gente tá pertinho já, é uma dessas... É Leporace, né? Alguma coisa Leporace. Eu não consigo ficar com a tela com bloqueio. Pois é? Porque toda hora você vai ter que ficar botando a senha... Eu vou ter que tirar... Papila Fresh? Papila Fresh. Sabe o que é? Sim. Bora que tem carro pra entrar aqui. Pra cá, pra cá. Eu tô muito cansada. Já? Uhum. Eu tô de fora de forma. Mas você tá sentindo que a bike ajuda? Hã? Claro. Mas você tá sentindo que a bike ajuda? Na primeira você já ia tá desistindo. Bom, sim. É do lado daquele BR. Eu, pessoalmente, não gosto do Papila Fresh. Aham. Aham. Como é de trás? É muita demora. Aham. Aham. Eu tô muito cansada. Vamos lá. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tô aqui. Cô, cara. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Pô. Você tá aqui. Tu tá aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Você viu a tela? 33, 72 Pronto 33, 72 22, 52 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Essa organização dessa greve Começou a pipocar nos grupos Ontem à noite E ali é um ponto É um ponto de insatisfação É um ponto de concentração de entregadores Então o piquete Porque assim não existe greve de aplicativo Você tenta fazer greve no aplicativo O aplicativo bota para trabalhar Quem está na fila de espera Então Mas o piquete Que é impedir os outros De trabalhar É efetivo Só que não dá para juntar o exército necessário De entregadores Para fazer piquete em São Paulo inteiro Então eles vão focar nas dark kitchens Minha suposição As demandas são Pedido mínimo 10 reais Acabar com as promoções por zona Porque concentra só no centro expandido As periferias não recebem a promoção Que o centro expandido recebe Então você tira o cara de perto da família dele Eu apoio essa pauta da promoção Não ser mais por zona É São Paulo inteiro Mas eu entendo Mas eu entendo Exato Só que a plataforma Aproveita a psicologia E mantém Esse estímulo Só que isso mexe com a nossa renda Então vocês Contam com a promoção Exato Vocês controlam a demanda Mas a gente A demanda Não é controlada por nós É prevista Sim, mas vocês preveem E vocês estimulam Os push notifications Do iFood sempre foram Wise na manga Vem por aqui Vem por aqui Pode ir que está aberto para o pedestre Você vai virar a esquerda Pode ir, pode continuar Essa curva tem que fazer por fora Porque vem o ônibus E vai ficar preso aqui no corredor Deixa eu espaçar Por aqui ó Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Agora dá uma olhada no celular Para ver onde está o 3200 A gente está na esquina da Tabapuã Com a Iguatemi É onde a gente estava Ali é onde a gente estava Ah A gente continua A gente pode virar À esquerda Pela calçada Que é nesse prédio aqui Tranquilo A gente vai parar Tinha A gente vai virar A gente vai virar A gente vai virar Faz muito tempo que eu não entrego no 3200, mas tem uma recepção no subsolo para as entregas, desculpa. Como aqui é meio descidinha, porque você nunca sabe em São Paulo quando vai passar um noia, você vai prender ela nela mesma, você vai passar na roda. Para levar ele embora tem que levar no ombro. Você tem que voltar lá para o... O que é que a gente coloca ali? Perfeito. 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 É meu, é meu Valeu, mestre Só tô acompanhando ela nas entregas que é o primeiro dia dela Valeu É nessa mesma quadra, né? É o do lado, desculpa Falhei É, você consegue Cobranças indevidas aparecem toda hora pra quem adere ao plano Não há nenhuma novidade E dificuldade de cancelar pagamento também Eu coloquei aqui, ó Obrigado Essa é a sua A sua é essa Pode ser, vamos ali então Não há nem 3, 173 Opa Opa O par é do outro lado, viu Daniel Mas não é par que a gente vai? É, aqui é ímpar Aqui é ímpar? Opa, perdão Isso mesmo É esse daí Ah, ali é 3, 2, 4, alguma coisa É aquele ali Eu fico, eu fico perdidinho com o Google Maps Quando ele entra em navegação Quando ele entra em navegação Porque ele fica tudo na diagonal Gira Eu perco o norte Boa Pelos aplicativos é uma média de 10 a 15 Mas pela cooperativa e pelos particulares Eu chego numa média de 50 Por que o outro lado Pro dia Pro dia Pro dia Pro dia Pro dia Na Gini, né? É aqui mesmo Seculum Desculpa Perdão Estou só acompanhando ela Normalmente quando ele não desce por aqui Vai lá mesmo, ele já Tá bom, lá na expedição Valeu Valeu Você viu se a Nadine mandou alguma mensagem? Eu disse que eu cheguei Como é que veio aqui? Tem alguma... Nadine? Desculpa, Nadine Eu estava me descerrado Não tem alguma mensagem? Não tem alguma mensagem? Tem uma mensagem, né? É a nossa mesa, é a nossa E você já vem? E a... Não tem alguma mensagem? Não tem alguma mensagem? Ah! O que eu disse? Não tem alguma mensagem? Não tem alguma mensagem? Não tem alguma mensagem? O usuário pode dar a gorjeta desde antes de você sair do restaurante, mas geralmente eles fazem só depois e o aplicativo permite também que você faça isso depois, então pode ser que no dia seguinte chegue a gorjeta de ontem que a pessoa só agora teve calma para lá valeu a pena a gente tá na expedição do 3200 3200 da faria lima isso demorou 4 quilômetros ah mas eu queria ver você não consegue tirar a tela de bloqueio mas você consegue esse daí é o Samsung é ver se você consegue gravar a tela tirar uma foto não gravar a tela não não sei como é que faz ele tem várias coisas daí o meu ele tem o de gravação de tela eu acho que o seu não tem mas eu gosto de filmar a tela porque daí eu tenho o fluxo todo inclusive de bugs eu preciso criar um método para passar teve um vídeo do Diego Barreto que eu vi que faz muito sentido de você conseguir ter assuntos assíncronos você tá olhando isso aqui primeiro você não tá olhando as distâncias não e você ainda não tá preparada pra olhar pra esse mapa e enxergar os caminhos é é isso aí acho que vem depois vem depois então eu tô aqui onde é que tá eu aqui você é ponto azul ah isso que tu disse que não tá óbvio que eu a caixa esconde onde eu tô peraí onde é que tá se você aperta esse kill não isso é a coleta e esse bolo quadra todo mundo pelo menos exato entendi e vai ter um evento em Campinas de front-end que eu me inscrevi e tô até submetendo palestras pra falar essas coisas do ponto de vista do usuário mas tem que falar pra nós primeiro Daniel só que eu tenho dificuldade de ter um canal oficial com vocês que a gente construa algo mais duradouro mas o time do Johnny é community testers é injustamente fazer esses feedbacks só que eu fico magoadíssimo de nunca ter sido chamado pra coisas porque aqui tem um excesso de informações que até me causa uma frustração não poder passar isso pra vocês é que eles chamam hoje né porque eles têm algo a dizer só que assim isso é resultado de 3 anos pra recusar é pra esquerda a partir de 4 começa a acontecer o bloqueio de 15 minutos o Johnny tá vindo aqui? tá vou tomar uma água uma hora eu tenho que voltar pra lá porque eles têm que fazer o laço ah vocês deram sorte então vocês vão voltar antes da chuva porque ó o meu celular coisas muito importantes pra mim o o ao vivo das nuvens aham então eu olho aqui as nuvens ao vivo dou um uma mexidinha aqui pra ver pra onde elas estão indo ó tá vendo ó ali ó na zona norte a zona norte tá crescendo um monte de nuvem que bacana você tinha que estar no app né eu não quero o impossível pro dev tá bom eu sei que o cara do design o cara do design vai fazer coisas mirabolantes aí mata o dev de trabalho não é legal mas as questões de usabilidade pra minha eficiência como entregador pra saber os nice to have apps junto com né o app justo o app justo ele faz a rota aham então ele mostra um caminho na tela de app justo tá sem você ter que ir pra app terceiros fora do não não chegou e pô a campanha de vocês do bora descer eu acho que tá contagiando as pessoas que bom que bom mas vocês que tem os dados pra saber se isso realmente tá acontecendo ou não pra gente e aí vai começar a olhar agora mudar onde estamos mudando e porque uma coisa é você ser baseado é ser data driven aham outra coisa é você ser feelings driven aham então os meus sentimentos não são bons pra você enxergar o cenário como um todo é tem que ser ah tá ali ele ele tá ali e recentemente eu fui diagnosticado com autismo leve e ano passado foi diagnosticado com TDAH então pra mim fica claro que as pessoas sempre tiveram uma árdua tarefa de conseguir entender a minha maneira de me expressar aham então eu tenho muito conteúdo ah mas não sei as vezes eu sinto que podia ser melhor daí vocês andaram hein tá cansada já você foi pra lá e voltou pra cá velho aham quando eu cheguei lá vocês já estavam aqui eu falei velho olha isso brigou mas eu fiz só duas entregas eu tô você fez só duas aham eu não fiz nenhuma né eu só eu só vim atrás de vocês eu fiz duas ah ah é você tinha que ter visto a gente a última coleta foi no Papila Fresh que é uma dark kitchen eu vi você viu o que aconteceu? não mas vi eles conseguiam ter uma manifestação pra fechar e pra não deixar ninguém sair quase que eles seguram a gente ali vocês conseguiram sair de lá? no que eles chegaram eu percebi que eles iam fazer tipo não sai ninguém daqui com o pedido mas eles estavam meio que me olhando tipo vem sair 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 eu não conheço tipo não eles já brincaram lá é tipo piquete tipo piquete vai impedir todo mundo de fazer retirada é vamos Johnny uma hora tem que estar lá de volta vamos 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 eu vou eu vocês vão terminar antes da chuva é o Daniel tava dando um monte de feedback foi bom a gente e assim eu faço questão de deixar essa e ele grava telas ele grava tudo tinha que ter tipo meio que um War Room um Data Room pra ele subir tudo mesmo porque senão quem vai fazer um Data Room pra mim vai ser o App Justo então o Ciro ele tava no iFood quando eu fui em um evento de back-end e eu pude conversar com ele e o primeiro contato foi ali depois teve uma situação que um aparelho meu pô a única fala que eu fiz ali quando eu fui naquele evento foi ó eu xingo pra caramba o iFood mas eu tô aqui pra fazer um elogio o aplicativo do iFood roda em qualquer porcaria de celular mas foi só eu falar isso deu um mês parou de funcionar no meu e aí eu não conseguia resolver o problema o Ciro me colocou com um time inteiro pra tentar descobrir o que que era me mandaram uma versão diferente do app fizeram o trabalho deles ali e não solucionaram o problema aí eu falei pô Ciro e aí? aí ele me deu um celular novo que é esse aqui é o meu celular não funciona no GPS então mas assim eu entendo as dificuldades de dev eu entendo as dificuldades de um tech lead ou de um Rafa Ireno que tem que conversar com todo mundo de tech e depois reconversar com galera de negócios e assim eu não conheço especificamente como que o iFood é por dentro vocês são bem fechados principalmente quando a gente fala da vertical de logística mas tu tá envolvido no onboarding que a gente tá criando pra bikers é a gente tá você já falou com o Fernando Martins? é você que faz então vamos fazer o material porque assim isso que eu fiz com ela hoje pra mim é um retorno às origens eu era guia de pedal então poder ver ela tendo as dificuldades básicas de quem tá começando na bike e o viário e coisas que pra mim é tão natural exato mas como guia de passeio eu sempre também tive a habilidade de falar faz assim, faz assim mas eu maneirei com você pra deixar você cometer os erros porque senão eu tiro de você a experiência vamos lá vamos lá eu queria dizer esse negócio aqui consegue deixar que tem bloqueio de tela? esse celular não deixa tirar a tela de bloqueio mas você entende que tipo é uma merda né? é uma merda porque o próprio app deveria segurar é o map segura? é o map segura o map segura mas quando ela volta quando ela volta pro app do iFood não, não consigo se tiver no app do iFood não, você ainda tá conseguindo ver o map eu pego o endereço aqui e jogo pra vocês não tá funcionando o GPS desse? aí eu pego aqui e jogo pra ele eu demorei pra encontrar vocês porque eu tinha que parar por isso que você não pode mandar pra mim a sua localização é não, aí quando eu mandei a localização mas aí eu já não conseguia mais eu não consigo ver eu não consigo abrir o mapa a gente vai te seguir então, Daniel vamos voltar pra lá então? pra ir pro pedal lá aí eu tava ali né aí o Daniel de um lado e o outro e a mulher no meio ela é demais não, não e você tem o trim trim da bike o trim trim da bike na calçada é uma coisa sensacional as pessoas saem da frente eu não uso mais porque é um menos uma coisa pra roubarem e porque hoje eu tenho o silvo o que? o silvo o silvo igual ao CT mas eu também tenho o silvo do pedestre que é um porque eu não quero assustar o pedestre na calçada ah tá é claro não quer fazer eu nem sei assoviar no caminho é uma habilidade que se eu fosse fazer um curso de formação de entregadores aprender a soviar vamos aprender a soviar e aqui não tem também assim ó quero ir pra direita e esquerda não tem como não a minha bike a minha bike de cicloativista quando eu era cicloativista e não fazia entrega eu tinha um sinaleiro que tinha seta tinha luz de freio tinha buzina e ninguém me respeitava é então eu falei quer saber? não é a seta o problema por que isso não? eu parei de usar o capacete pelo seguinte quando a gente olha dados o uso do capacete aumenta o número de acidentes aumenta? é isso é que o Rafa fala né excesso de confiança por que que eu pedalo de chinelo? porque se você me bota de tênis numa bike boa eu vou pedalar igual um maluco e eu não quero e eu não sei controlar isso mas com o chinelo é o meu limitador e a gente achando porra vamos dar um tênis de cara não é isso não é isso obrigada mas também tem o fato de que um tênis custa caro é e tu não quer ficar nada e vai destruir e o fundamental para eu começar o chinelo foi a chuva tênis molhado é a pior sensação do mundo molhou o pé na chuva terminou a chuva seca rápido molhou o pé na chuva dependendo do tênis vai ficar molhado até amanhã porque a entrega era aqui não, mas não foram pra porque tocou pra cá já tocou pra cá a primeira a entrega era curta mas arrancou de lá pra trazer pra cá e aí eu já tenho na cabeça milhares de questionamentos no sentido de as contas de vocês do Let's Bike ou porque a primeira vez dela é quentíssima é quentíssima que inclusive retira de Pinheiros e já traz pro melhor lugar do mundo e a nossa conta não tem problema eu rejeitei 3 pedidos ela por ser quente ela pega a rota longa é todas as minhas tudo mais de 3 meses é isso por ser quente ela acaba porque ela pega o pedido é isso ela vai pegando o pedido e pra pegar o pedido você vai colocar é eu não gosto de ir pra cá porque aqui tem muitos arquivos eu prefiro ficar nos restaurantes sem dinheiro olha que eu venho falando vamos lá mais facilita beleza ainda diga ainda estou então grava ai meu vou fazer o hoje vim aqui meu fazer o Let's Bike que é um programa interno que os funcionários fazem pra ver como que é a experiência do dia a dia na rua pô solzão hoje tá bem bem quente assim mas deu pra aproveitar bastante aprender bastante saber um pouco mais como a gente pode rodar e entender o dia a dia dos entregadores do funcionário que é maravilha então caminho ai Rodinho mais dentro da tanta cirurgia da Faria Lima né mas eu acho que você entra pra dentro você vê ali tem alguma coisa de segurança tudo que a gente pode ajudar a melhorar ai no dia a dia dos entregadores valeu muito bem Johnny enquanto eu tava esperando vocês aparecerem ali eu fiz algumas filmagens da operação da Tembice e é uma das críticas que eu faço a eles há muito tempo essa operação com as picapes esse carrinho atrás beleza carrega 30 bikes só que destrói o câmbio destrói a roda então esses problemas não são só mau uso é do transporte deles no carro só que é fácil você colocar a culpa no que usou antes ao invés de você questionar o time de mecânicos da Tembice é em Recife é em Recife então eu acho que é eu cheguei pra lá ó acaba a operação de baixo exato acaba a operação de baixo se é pra entregar assim é que tá aberto ali ainda mas tranquilo bora é mais interessante vocês darem um aporte financeiro pra e-moving ir pra lá do que estimular essa parceria com a Tembice minha opinião de leigo tá porque assim eles colocam esse câmbio Nexus que é interno e dá menos manutenção só que olha a merda que fica essa menos manutenção você só gira o pedal pra acionar o elétrico porque se você faz uma forcinha a mais mas clac quer acelerar o passo? pegaram o suco suco? é, bolado ah pô eu já peguei bolado eu não cheguei sem o suco esvaziou eu já peguei bolado e cheguei sem o suco eu não gosto dessas bags pô, mas papai que é melhor por que você não gosta dessa? eu tenho eu eu tenho certeza que tem muito pedido que chega amassadinho porque ela é molenga quando eu vi você colocando o oakberry ali eu pensei ai caralho que eles colocaram no saquinho prateado mas não tem a base é eu só confio na oakberry porque aqui ó a tampa da oakberry se você tombar não vaza tem uma fordita né? você chega você pediu você pediu avaliação? tem que pedir na hora oxi tem que pedir eu não dei a letra pra ela fazer tudo do jeito dela tá? tá? mas você disse que essa bag é melhor pra bike melhor pra bike por quê? por que especificamente pra bike melhor? porque a ergonologia dela é melhor mas no sentido do motoqueiro também também, também certo? o argumento não é a bike não, não é a bike mas é... fica menos dolorida as costas mas... só que chega uma hora que caleja o desafio o desafio pra mim é... o desafio pra mim é... o desafio pra mim é... o desafio é uma coisa que você fala do pedido pedido ou talvez... a gente pode dar uma balançada não é gordura que faz e você não controla o nivelamento dela tipo, ela fica... ela fica inclinada pra baixo quando ela fica... você tá com suporte você tem coisa dura aqui mas quem não tem o suporte interno ela fica um saco frouxo mas a maioria usa sem a maioria viu um saco de... o saco velho do papai noel calma que tem os pedestres o saco velho do papai cadê a Luana? a Luana ficou pra trás ... ... Quero ver, ó, se eu usar uma dessa daí. Pra mim é mais difícil. Pra mim é melhor que eu faço as motos. Eu coloquei na moto, na garupa. Você já fez? Já. Na garupa, né? Eu não fiz isso de moto, eu fiz a garupa. Olha lá, vamos deixar aquele vermelhinho comendo poeira? Aí, aí faz o seguinte, aí é melhor. Você só acompanha? Eu só acompanha. Você vê que tem muito casal, né? Não só casal, tipo, homem e mulher, tipo, companheiros, mas pai e filha. Não só casal, tipo, homem e mulher, tipo, homem e mulher, tipo, homem e mulher. Aí, aí, aí... A CIDADE NO BRASIL 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 PRA LÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TRATAR A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo Diferente do resto do Brasil Especificamente Rio de Janeiro Proibiu a gente de subir Desde o início Todo mundo falou Acabou Vocês não sobem mais Entregador nenhum mais sobe É o cliente que desce E aí nessa eu tava Só que o cara tava com o pé quebrado E aí E eu lá com a cabeça toda Não que filho da puta Não sei o que Eu vou avaliar mal ele Aí nunca chega na hora de avaliar Pô não O cara tava com o pé machucado E eu comecei a vender o meu produto E eu já tive que captar cliente Quando eu era CLT No app eu não tenho que captar cliente Mas eu continuo com alguns hábitos E eu falei Poxa, da próxima fala que eu subo E eu falei por falar Coisa de vendedor Porque eu sei que o condomínio não deixa Mas eu queria agradar ele Porque assim, nos grupos Eu vou te falar A minha dificuldade é conversar com a base Porque eu vejo o entregador Metendo louco Eu não sou entregador de aplicativo Então eu tive toda uma construção De cuidado Com a manter Manter o cliente Manter o restaurante Vamos ali na liberta Vamos ali na liberta Vamos ali na liberta